Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Então, eu... Ui, quase caiu o celular. Ai, agora eu conversei com uma pessoa, a qual trouxe pra consulta, o cachorrinho dela. E eu quero aproveitar e falar com vocês, pessoal, porque assim, ó, novamente, de novo, nós estamos aqui pedindo praticamente quase que todos os dias, quando a gente conversa com alguém que ama e gosta dos seus pets, né? A gente sabe que as viroses estão aí. A gente tem como exemplo, infelizmente, o coronavírus pra se ter uma ideia do que que é uma virose. Então, vamos lá. Para entender, bem básico, tá? Bem básico, sem termos muitas artimanhas e muitos termos técnicos para a gente estar entendendo rapidinho e bem sucinto, porque todo mundo tá cansado e todo mundo acha que sabe tudo, né? Mas o que a gente vê é muitos animais ainda morrendo de virose. Assim como as pessoas, né, do coronavírus, pra gente poder entender, algumas não se vacinaram nem pegaram corona, outras pessoas não se vacinaram e pegaram corona. Outras pessoas tomaram as doses da vacina e pegaram corona. Só que essas vacinas são testadas, né? E foi muito rápido esse teste, ao qual não se teve uma eficácia e uma, como é que eu vou dizer? Uma garantia, né, nessas doses. Mas para animais, pessoal, graças a Deus, o que a gente tem são a comprovação das vacinas nacionais em relação às vacinas importadas, né? Todos os médicos veterinários que eu vejo, que amam, que tem pets, que se colocam no lugar do tutor que ama o seu pet e vê aquele animalzinho morrendo de virose, a gente observa aqui doses, que tem na literatura também, doses realmente importadas são as éticas. Elas mostram-se eficientes, graças a Deus, pra proteger os nossos pets contra as viroses, tá? Então, assim, pessoal, como pessoas e como animais, tem uns que pegam as doenças e não morrem, tem outros que pegam as doenças e morrem. E aí, você vai arriscar a sua vida? Você vai arriscar a vida do seu pet? Eu não, eu não arrisco, até porque o vírus está no ar, né? Como a maioria deles, os vírus caninos estão no ar. São extremamente transmissíveis e a vacina se chama V10. Por quê? V10. V vem de vírus e 10 vem dos 10 vírus que ela previne que o seu pet não pegue doença. Então, pessoal, não deixe faltar. É uma dose por ano. Uma só. E pra filhotes, três doses, tá? Pra gatos, duas doses. Tem gente que gosta de fazer até três pra gatos e até quatro pra cães. Dutores mais zelosos. E que não pensam apenas no investimento e sim na qualidade de vida dos seus pets. Portanto, pessoal, mais uma vez, eu não gosto de vir aqui no consultório e ver um tutor chorando porque aquele animalzinho com três, quatro e cinco meses, quando ele já se apegou, morrendo de virose. Não gosto de ver animais mais velhos, como os nossos avós, os nossos pais, que são mais de idade, adoecendo por virose. Então, fica aqui o meu apelo de hoje, pessoal. Porque clima quente e úmido favorece a multiplicação viral. E agora começa a época de fêmeas em fio. O que aumenta ainda mais essa proliferação de vírus e esses casos de cães abandonados. Ai, Ana, mas tem cachorro abandonado que não pega vírus. Pois é. Graças a Deus, os coitadinhos não morrem de virose. E, infelizmente, aqueles que têm donos zelosos, quer dizer, zelosas, morrem de virose. Mas, proteja o seu pet com a vacina. É tão bonito a gente ver a vivacidade daquele animalzinho que é vacinado. Aquele que tem a carteirinha exemplar. Que lindo. Que bom que tem tutores assim. Então, é isso aí, pessoal. Não quero tomar muito tempo. Já deu cinco minutos de vídeo. Se deixar, eu falo horrores aqui. Porque eu gosto de falar, gosto de explicar. Me coloco no lugar dos tutores. Por isso que eu toda vez venho e apelo. Mas, pra mim, pessoal, é como todos os veterinários falam, Ana. Para de ser tonga. Para de ser boba. Lucre aí. Interne. Interne esses pets aí. E não fique alertando. Porque alertado todo mundo é. A gente tem acesso às redes nacionais. A gente tem acesso às redes sociais. A gente tem acesso à informação pelo Mr. Google. Que eu sempre falo. Mas, não espere o pior acontecer. Pra você tomar providência para os próximos. Porque aquele ser que morre é o único. E não volta mais. Beijo. Cuide-nos que estão ao seu redor.